Chegando o Mesa Quadrada, pra vocês do Mesa Redonda. Alto astral na sua noite! É isso aí, a gente começa o Mesa Quadrada falando da Copa da Estônia, Vinícius. Tá de sacanagem, velho? É sério, a Copa da Estônia, onde rolou um jogaço entre Levadia e Pai de Peide. Eu não sei pronunciar esse negócio aí. Que teve o recorde do Guinness Book do gol contra mais rápido da história. Está valendo! O que você espera dessa partida, meu amigo? Pernambucano! Acho que veja bem, meu amigo Civilais. Eles estão tocando muito bem a bola no setor defensivo, mantendo a posse de bola. É, olha lá, vamos ver. O joguinho vai voltar a bola pro goleiro, vinga, nossa, Chegara! Que proeza, hein, do Levadia, Levadia, Levadia. Gol rápido, né? Gol rapidão. Os caras fizeram gol sem tocar na bola. Isso vai ser histórico. E quem tá dando o primeiro na TV Brasileira? Quem? Mesa Quadrada! Ah, moleque! Este gol foi mais rápido que o Yusen Bolt na sua despedida. Nossa! Sacanagem, né, velho? Tadinho do Bolt. É um ídolo, né? Acontece, acontece, acontece. Vamos pegar essa deixa e vamos embora e vamos ver gols rápidos no mundo do futebol. Bora lá? Vamos, moleque! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E o que vai começar agora, pessoal? Corta pro Giro de Notícias, José da Silva! Tá começando Giro da semana ao chão 16 de agosto de 2017 Rio de Janeiro Vinícius Júnior Atacante do Flamengo E cantor do sucesso Para Nossa Alegria Para Nossa Alegria Entrou no jogo Contra o Botafogo Na vaga de Everton Permaneceu em campo Por incríveis oito minutos E foi substituído É impressionante 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 Chega Eu coloquei o menino Vinícius Júnior Para o ritmo de jogo 17 de agosto de 2017 São Paulo, capitão Fontes ultraconfidenciais Apontam que o técnico do Corinthians Fábio Carelli Caiu Temos a imagem Do momento exato da queda Lembrando que você pode Participar do Mesa Quadrada Usando a hashtag Mesa Quadrada Isso mesmo Manda foto, vídeo Aquele selfie Com axila peluda Ou suada Que bacana Legal pra caramba A gente gosta E quem fez show Quinta-feira Celso Cadoso Show sensacional do Celso Lindo, maravilhoso Nós estivemos lá Né, Vinícius Inclusive tem uma palinha Pra gente ouvir agora Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Liga pra mim